Construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje eu estou aqui com um convidado sempre especial. Aqui o convidado é sempre especial, né? Ainda bem. Graças a Deus. João Nogueira. É João Nogueira e Eduardo Araújo. A gente podia cantar, não é? Eu já falei isso desde o primeiro programa. Eu não sei o que vai acontecer se a gente tentar cantar. Mas eu acho que a rádio iria fechar. É melhor a gente não cantar. E vamos tentar falar de doutrina espírita, né? Tentarmos estudar, entender melhor as questões que abordam aí o dia a dia e que a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos mostrar algo além daquilo que as pessoas que não conhecem a doutrina não têm acesso. A doutrina, graças a Deus, a doutrina, graças a Deus, ela é para todos, não é só para os espíritas. Temos aqui ouvintes católicos, evangélicos, esotéricos em geral, umbandista, candombescista, já tive budista aqui participando. Muito legal. E todos respeitosamente, colocando as suas posições, a sua maneira de ver. E a gente sabe que a doutrina espírita diz de forma bem clara que o que salva, entre aspas, esse salvar, é fora da caridade, não há salvação. E não para que se você é espírita, se você é católica, evangélica, como diria o doutor Bezerra de Menezes, tem muitos ateus que têm um comportamento muito mais cristão do que os próprios cristãos. Gandhi também já dizia isso. Nosso tema de hoje é baseado numa matéria publicada aqui no jornal Opção, está na internet. O título é Benzedeiras de Goiânia mantém tradição de cura pela fé. Nós vamos falar sobre as curas espirituais. Todos nós, sem exceção, acho que se tiver alguma exceção, por favor nos diga. Quando está doente, quem não pede assim, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, Jesus, tende piedade de mim, misericórdia. Porque quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente pede é a intercessão espiritual. Certo. Claro, a medicina está aí, a gente corre para o médico. Mas no caminho para o médico, a gente fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, que o médico me ajude, descubra o problema que eu tenho. Mas é inevitável que a gente busque o recurso da ajuda espiritual. Até que ponto essa ajuda espiritual é possível? Até que ponto uma doença considerada incurável pela medicina humana pode ser curada pelos espíritos? São temas que é de grande interesse para todos nós. Quem nunca ficou com algum problema sério de saúde ou tem algum familiar com problema grave de saúde? Então, todos nós gostaríamos de saber por que, em alguns casos, as pessoas conseguem essa cura? E por que outros não? Será que Jesus curou todo mundo? Então, são muitas questões e, graças a Deus, quem vai responder é o João Nogueira. Eu estou aqui tranquilo, né? Ele já está ali com o notebook dele preparado para a enxurrada de perguntas que vão chegar. Então, por falar em enxurrada de perguntas, 3386-1400 é o telefone, 3386-1400. Claudinho já está botando aí o som para vocês se motivarem e ligarem. A cheirinha está lá sempre disposta a atender o número recorde de ligações. Pode ligar, código 21, quem está ligando de fora do Rio, 3386-1400. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. Vai cair direto aqui no notebook e eu vou poder visualizar os questionamentos de vocês. Mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha, a turma do Radinho de Pilha, nos 1400 kHz, do rádio AM, que pega bem aqui em várias áreas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Nossa antena está lá na cidade de Magé. Então, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham, nos prestigiam todos os dias, de dia e de noite e de madrugada. O pessoal deixa o rádio ligado na Rádio Rio de Janeiro o tempo todo. Também podem nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br e o site possibilita que você possa não só ouvir, como nos ver. Tem aqui as câmeras, quatro câmeras aqui de frente. Você, pelo site, vai lá no menu, no canto superior esquerdo, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso vale também para quem está com seu tablet, com seu smartphone. Você não precisa baixar nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você entra no site, no mesmo processo que eu acabei de dizer, vai no menu e coloca na opção ouça ao vivo. Então, você vai lá no seu smartphone, na rua, onde você estiver, seja aqui no Brasil, seja no exterior, você vai poder ouvir com tranquilidade a Rádio Rio de Janeiro. A prova disso é que nós temos vários ouvintes brasileiros morando em diversos cantos do mundo, que mandam mensagens da Europa, dos Estados Unidos, gente do Japão, às vezes mensagens de tudo que é lugar. Mostrando a facilidade que a tecnologia nos proporciona. A tecnologia é um milagre moderno, que proporciona essa oportunidade, quando bem utilizada, de a gente ter acesso a conteúdos de alto significado, que traz coisas boas para todos nós. Então, vamos aqui à matéria, para o João Nogueira já começar a falar sobre a questão das curas espirituais. Então, repetindo a matéria publicada pelo jornal Opção, é um jornal que está publicado na internet. O título é Benzedeiras de Goiânia mantém a tradição da cura pela fé. Há mais de 30 anos, morando na mesma casa, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, a benzedeira Ana Ilza de Sá, ou Donana, como alguns chamam, de 66 anos, nasceu em Pirenópolis, e faz questão de dizer que é aquariana. Atendo quem a procura, sem cobrar nada por isso. A Donana recebeu o jornal Opção para falar sobre o seu trabalho, que também completa mais de três décadas, e sobre a procura por benzedeiras atualmente. Eu ainda fui levado em benzedeira. Eu também. Porque eu, quando era criança, minha mãe levava. Porque a gente sabe que são médios, né? Exatamente. Só que ela usava uma erva lá, eu não sei qual a erva era, eu sei que eu estava tão carregado que murchou tudo, entendeu? E aí, eu me recordo disso, que eu realmente, minha mãe também conta, eu melhorei depois daquela chamada reza, que você vai explicar para a gente que reza é essa. Porque tem gente que acha que é uma questão mística. E, na verdade, tem um princípio ali, que Allan Kardec explica muito bem no livro A Gênese. Mas vamos lá. Antes de falar de Donana, porém, a reportagem acompanhou a benzeção do senhor Floriano e de sua filha Iana. Floriano, que já havia se benzido algumas vezes e que naquele dia procurou a benzedeira porque estava sentindo olho gordo. Aí, ó. Esse negócio de olho gordo também é um problema sério, né? Ou olho de seca pimenteira. É verdade. A dieta não pode ser só no corpo, tem que ser no olho também, né? Exatamente. O Divaldo Franco conta que ele levou uma amiga na casa dele e mostrou umas flores raras que ele tinha conseguido. Eu esqueci o nome da flor. E aí, a amiga olhou e falou, mas que linda! Aí, daqui a pouco, ela foi embora e tal. E ela falou, na saída, ela falou para ele assim, Divaldo, desculpe, mas tudo que eu olho acaba murchando. Aí, ele falou, que isso? Nada a ver. Quando ele foi lá olhar as flores, estava tudo morto. Ele falou que deu passe na flor, que rezou, que orou, mas não teve jeito. Morreu mesmo. E ele ligou para ela e falou assim, olha, por favor, você vem aqui e vamos conversar. Então, essa história do olho gordo, olho de seca pimenteira, também tem uma explicação dentro da doutrina espírita. E isso é real. E a gente precisa saber disso também. João Nogueira, daqui a pouco. Vamos lá. Olha só, vai anotando aí, hein? É com ele. Vamos lá. Não adianta, você já ultrapassou o limite aqui dos caracteres. Pode ter parte 1, parte 2 e parte 3. E aí, vamos lá. A matéria continua dizendo o seguinte. É normal, diz a benzedeira, sobre a tontura. Quando a pessoa sente lá a tontura, ela fala assim, que a benzeção é rápida, com algumas plantas recolhidas no seu jardim. Ela faz as orações em pé. Primeiro fez no floreano, depois na iano. E ambos, após a ação, admitiram sentir uma leve tontura ou sonolência. Interessante isso daqui. Deixando a casa com a confirmação de uma melhora do estado em que estavam antes de chegar. Muitas pessoas relatam, quando recebem o passe na casa espírita, também sentirem algo semelhante. No começo, tudo que eu senti era a vontade de tirar a dor do outro, diz ela. Fazer o outro se sentir melhor. E eu tenho essa habilidade, mas não depende só de mim. Interessante também essas duas frases. Eu tenho essa habilidade, um dom, mas não depende só de mim. Essa força que é de Deus em sua manifestação mais pura, explica a benzedeira, que vê tudo isso como um mistério até hoje, apesar de suas inúmeras virtudes mediúnicas. Vamos dar uma paradinha. Depois, se for o caso, eu ler mais alguma coisa. Deixar já o João começar a participar aí. Do que a gente leu aqui, João, da matéria, o que você gostaria de destacar que tem a relação total com essa questão das curas espirituais? Uma das coisas que mais chamam a atenção é a simplicidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas complicando muito algo que é muito simples. A gente não gosta das coisas simples. Eu tenho um amigo que é técnico de futebol, foi jogador de futebol, depois técnico de futebol no mundo árabe, etc. E ele diz assim, a coisa mais difícil que tem para o jogador fazer é o simples. Mas é o mais eficaz. Mas não é só o jogador. Somos todos nós. Todos nós temos uma capacidade de inventar coisas, de criar mecanismos absurdos que só fazem com que a coisa se complique cada vez mais. Jesus, através dos seus discípulos, nos ensinou que nós deveríamos impor nossas mãos sobre os doentes e os curar. Olha só. Impor as mãos sobre os doentes e os curar. E Kardec, ele tem um trecho que a gente estuda muito esse trecho, repete muito esse trecho nas nossas reuniões de educação mediúnica, que é fluido bom expulsa fluido mal ou fluido ruim. Então nós temos aí dois, o mestre e o seu assistente direto, Jesus e Kardec, dizendo a coisa mais simples do mundo, que é exatamente a questão de vontade. Ela fala uma coisa impressionante. A vontade que eu tenho de ajudar os outros. Eu comecei querendo fazer com que os outros melhorassem. E é isso que deve mover não só os médiuns que trabalham com passe, mas todos nós. Querer fazer o melhor. Quantas vezes a mãe vê o seu filhinho lá, principalmente nesse tempo mais frio, que ele resfria e que ele fica ruinzinho, né? E a mãe, o pai, aqueles que são os cuidadores diretos ali, mas principalmente a mãe, né? Que vai lá no berço e acaricia o filho e pede a Deus ajuda. Aquilo ali é um verdadeiro passe. É uma benzedeira natural que é a mãe. A mãe é uma benzedeira natural. E essa benzeção, o que que é? É, na verdade, essa transmissão das energias, dos fluidos. E aí nós temos dois tipos de passe, né? O passe magnético e o passe espiritual. O passe magnético é aquele que é dado corpo a corpo. É o magnetismo animal que Kardec coloca muito bem. Que Kardec era um estudioso, um grande estudioso de Mesmer. que era, foi aquele que é chamado pai do magnetismo, né? Aquele que primeiro estudou e divulgou grandes coisas a respeito do magnetismo. Então tem o passe do magnetismo animal e tem o passe que vem através da espiritualidade. Como ela diz, eu não estou só, não sou só eu, né? Há realmente a espiritualidade agindo através de um veículo que se coloca à disposição com toda a predisposição de fazer o bem àquele que está recebendo naquele momento. Ó, já tem algumas participações aqui pra gente ir fazendo junto com os nossos ouvintes. A Rosângela Costa, do Rio Cumprido. Na verdade, não é Rosângela. Tá no nome da Rosângela, mas quem escreveu foi a Ana Cris, de Nova Iguaçu. Ela diz, estou na escuta e adorando ouvir o João Nogueira. Gostaria de sugerir que ele fizesse um programa sobre as parábolas de Jesus em cima do Evangelho. Anota aí, ó. Um grande abraço para o Eduardo e todos da rádio. Nós que agradecemos. Mas quem aqui... Deixa eu ver... Aqui sim, a Rosângela Costa. Estou na escuta, queridos amigos, dublês de cantores. Minha mãe já me levou para Benzedeiras. Gostava do jeitinho delas, carinhosas. É verdade. São pessoas que faziam esse trabalho de dar de graça o que de graça receberam. É um trabalho muito bonito. E muitas delas sequer entendiam em profundidade o que estavam fazendo. Faziam realmente pelo desejo de ajudar. Tem aqui a Nina Almeida, que ela acabou de chegar de Brasília, ela fez um tratamento espiritual lá. E ela tem certeza que se curou do aneurígium abdominal. E que até o momento ela não conseguiu operar pelo SUS. Então a gente não tem o SUS aqui da Terra, vai para o SUS da espiritualidade. E se você for avaliar, apresado ouvinte, vamos olhar os nossos hospitais aí. A realidade dura que os nossos médicos vivem. Muitos pacientes não desencarnam, porque a espiritualidade vai lá e intervém. E a gente não fica nem sabendo. Porque se os espíritos não fizerem aquela intervenção, a pessoa vai desencarnar. É uma realidade. Agora, isso que a Nina Almeida está colocando, a gente já pode começar a conversar sobre isso, o João, que é a questão da busca pela cura. Muitas pessoas vão até uma casa espírita, que tem esse tipo de trabalho, de terapia espiritual. Em que os médicos espirituais, porque eles podem agir de uma forma oculta. A gente muitas vezes está numa casa espírita vendo uma palestra e sendo operado. Ou eles podem agir de uma forma mais ostensiva, em trabalhos direcionados para esse fim, em que a coisa fica mais clara. Eu tenho um amigo que fez cirurgias lá no Frei Luiz, e a camisa, os espíritos deixavam que saísse como que manchada de sangue. Sem ter um corte. Então, é uma realidade. Porém, a gente deseja sempre o melhor. Quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, a gente deseja a nossa cura. Isso é óbvio. Mas, como diz Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, João, nem sempre a pessoa vai conseguir obter a cura que deseja. Por quê? Nós temos as nossas necessidades e muitas vezes aquela doença que nós... Muitas vezes não, 100%, né? Verdade é essa. Aquela doença que nós queremos nos livrar, assim como foi o caso da obsessão que nós trouxemos aqui, né? A questão de nós queremos nos livrar do obsessor, nós queremos nos livrar da doença. Só que tanto o obsessor quanto a doença são aliados para a cura, não do corpo físico, mas sim do espírito. Nós precisamos, ainda precisamos dessa doença ou daquele obsessor. Então, muitas vezes, o que nós somos orientados a fazer é buscar... Jesus diz, aliás, buscar e achareis, batei a porta e se abrirá. Nós somos orientados a buscar essa cura física, mas esquecemos de buscar a cura espiritual, a cura nossa, moral. Porque a doença, ela é realmente uma necessidade que nós temos de observar melhor certos detalhes do nosso próprio íntimo. No evangelho tem várias curas e que Kardec coloca no livro A Gênese, capítulo 15, onde Kardec relata vários fenômenos que ocorrem e ele vai explicando um por um. A gente tem aí a cura, por exemplo, do cego de nascença. O cego de nascença chega para Jesus e fala, eu quero ser curado. E aí Jesus vai e impõe as mãos sobre ele e o cura. Ponto. Ele depois, inclusive, vai ser questionado lá pelos sacerdotes e ele dá uma resposta assim que é... digna de um espírito evoluído. Que é, olha, se ele faz essas curas por Satanás, eu não sei. Eu sei que eu era cego e hoje eu vejo. E Jesus, esse irmão, é aquele cego de nascença, que os discípulos perguntam, foi ele quem pecou ou foram os seus pais para que nascesse cego? Já tem aí uma ideia da reencarnação também, porque senão eles não perguntariam, foi ele que pecou? Mas como assim? Ele nasceu cego. Jesus diz, respondendo, ele nasceu cego para a glória do pai. Não era uma expiação, era uma provação. Ele solicitou aquilo para vir dessa maneira e aí receber aquela cura e mostrar-se como prova da fantástica possibilidade que Jesus tinha e tem. E aí tem outros que não podem ser curados, que não são curados nem por Jesus. Se não, vejamos o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo João, versículo 14, onde Jesus cura aquele homem, que é uma cena até clássica, né? O homem, Jesus está na casa da sogra de Pedro e a casa está lotada e entram com uma padiola, como é que é? Uma maca, uma espécie de maca improvisada, padiola foi longe, entram com ela pelo telhado, por cima, o homem ali amarrado naquela maca, descem e ele, Jesus olha, então aquilo faz silêncio, Jesus olha e fala assim para ele, teus pecados te foram perdoados. E aí os fariseus, claro, querendo uma chance para pegar Jesus, dizem, olha, ele blasfema, como pode os pecados? Ele dizer que os pecados são perdoados, só Deus pode fazer isso? E aí Jesus vira para ele e fala assim, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí Jesus diz para ele, levanta-te e anda. Aquele homem que estava entrevado na cama, levanta e anda. Depois Jesus o encontra no templo e aí Jesus olha para ele e fala assim, olha que já fostes curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Muito mais será cobrado de quem muito recebeu. A doença, na realidade, que todos nós temos que enfrentar, ela tem diversas causas. Mas os espíritos colocam em o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 5, que as causas atuais são muito mais numerosas do que as causas anteriores em relação às aflições. E a doença é algo que provoca aflição. Então, a nossa conduta, a nossa alimentação, os nossos vícios, sobretudo também os vícios morais, a pessoa que é negativa, a pessoa que é brigona, que está sempre de mal com a vida, que guarda rancor, que tem ódio, que tem mágoa, essa pessoa, ela fragiliza o seu sistema imunológico. Verdade. E se coloca numa condição de adoecer, inclusive os próprios cientistas, materialistas, ateus, eles falam que quem carrega esses sentimentos adoece muito mais de câncer, por exemplo. É isso aí. E eles dizem que as pessoas que são mais espiritualizadas, e olha que eles não acreditam em nada disso, elas são pessoas que tendem a serem mais saudáveis. E aí, só pegando um gancho no que você falou, Eduardo, voltando àquela questão do Divaldo, das flores, daquela senhora... A seca pimenteira. A seca pimenteira. Na verdade, muitos de nós somos assim porque nós nos acreditamos assim. Porque aconteceu um dia, nós estávamos mal e a planta murchou. Alguém pode ter falado para essa pessoa, olha, poxa, você olhou para a planta e ela murchou. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, a obsessão ligada sempre nessa questão, e a pessoa passa a acreditar piamente naquilo e desenvolve um pensamento normalmente sempre negativo. Então, sempre quando ela chega, o pensamento negativo, ela olha para a planta, pronto, vai secar. E seca. É óbvio. Nós estamos dando essas ordens. A energia que nós carregamos é de acordo com o nosso pensamento. O Claudinho, ele é seca pimenteira, porque ele olha para o relógio, o relógio murcha e passa os 25 minutos que não dá nem para sentir. A gente ainda tem muita questão para falar, a gente está falando das curas de Jesus e lembrar aí os ouvintes que acompanharam semana passada. Alguns falaram assim, ó, fala um pouco mais sobre aquela questão de Jesus transformar água em vinho. Então, eu vou aproveitar aqui o João Nogueira para a gente voltar naquela questão, porque algumas pessoas ainda estão com dúvida. Afinal, Jesus transformou água em vinho, não transformou? Ele curou, ele fez tantas coisas maravilhosas. E essa questão da água e do vinho? O João Nogueira, na volta do intervalo, vai trazer para a gente e muitas outras questões que ainda estão pendentes aqui. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 2133861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 2133861422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. 12 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Apresados ouvintes, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Eu estou aqui na companhia do João Nogueira. Estamos falando sobre a questão das curas espirituais. Um tema de grande interesse de todos nós. Será que os espíritos podem realmente nos curar das doenças? Inclusive aquelas ditas incuráveis? Pelo que o João falou aqui, já mostrou e Jesus deixou isso bastante evidente lá na sua trajetória, enquanto esteve conosco aqui na Terra, de que isso é plenamente possível. Mas não é tão simples como a gente gostaria que fosse. Até porque a doença vai muito além do corpo físico. O que está doente, normalmente, é a nossa própria alma. Devido às nossas condutas, aos nossos pensamentos. Já temos aqui várias participações, mas você pode continuar participando no telefone 3386 1400. 3386 1400. Ou pelo WhatsApp, no telefone 98486 7633. 98486 7633. Assim como o pessoal que também está participando pelo Facebook. Estamos aqui lendo as mensagens. Tem mensagens aqui muito interessantes. Tem uma fã aqui do... Cadê a fã? A Eliana Jussara. Ela falou assim, Eduardo, eu gosto de você. Mas como é bom ouvir o João Nogueira. Olha que maravilha, hein? Obrigado, irmã. Carinho é muito bom. Sempre bom. Eu também adoro ouvir ele. Eu também sou suspeito, Jussara. Somos dois, então. Mandar um abraço aqui. Tem muita gente que está entrando. Aline Carvalho entrou. Eliana Maria. Suzana Jardim. O Marco Antônio Pereira. Marta Batista. Apresentadora do programa Falando de Espiritismo. Vamos tomar cuidado aí. O que a gente está falando? Que a Marta está nos ouvindo. É verdade. Olha lá. Responsabilidade. Responsabilidade. Maria Regina Firmino. Sirlei Santos. Um grande abraço, Sirlei. A Vivian Bottega. Tem uma mensagem aqui da Marianela Cilu... Como é que lê aqui? Cilê-luê-lo. Cilê-luê-lo. É em espanhol. Aí o João estava ensaiando aqui, lendo espanhol. Falei assim, eu não vou me atrever não. Mas como é que lê aí, João? Deixa eu achar aqui. Acha ela aí, ó. Ela está aqui, ó. Vamos ver se tu... Lê-la aqui, ó. Cilê-luê-lo. Isso. Opa. Procura ela aí. O que ela diz aí? Nossa irmã diz que todas as doenças, elas são... A origem delas está na mente e no cérebro. E a gente sabe que o cérebro, na verdade, é só um componente material. Mas tu tinha que ler em espanhol. Não, não. Não, aí você estava lendo em espanhol comigo aqui. Ela está entendendo o português. Senão ela não falaria, né? Ela diz, ó, que ela é umbandista, né? Isso. Ela... Muitas doenças, verdadeiramente, estão no cérebro, né? Enfim, mas... Mas você não leu em espanhol também. Não, mas eu não sei nem. Então até o português está complicado. Estamos quites. Com o português no espanhol. Ó, então um grande abraço para ela, a Marianela, a Miriam Ferreira, a Rita Aparecida, a Masquinha aqui, e a Mea Alves, grande amém, um grande abraço para você. Obrigado por estar conosco. Eliana Jussara, por meu irmãozinho Gabriel também, um grande abraço. Alexandra Lima, está aqui dizendo que, Acredito que o tratamento, além de assistir as palestras, fluidoterapias, é o autoconhecimento, bem como a prática daquilo que nos é esclarecido através dessa doutrina de luz. Justamente com o tratamento da matéria, através da medicina humana. Isso é muito importante, né? Toda casa espírita séria, que realiza qualquer tipo de trabalho, desde o trabalho padrão, que é o passe, até os casos que fazem tratamentos espirituais, cirurgias espirituais, todas aconselham a nunca você deixar o seu tratamento médico da Terra. Uma coisa não vai invalidar a outra. Muitas vezes os médicos da Terra até se surpreendem com os resultados dos tratamentos e, às vezes, eles observam nos próprios exames que a pessoa tem cicatrizes de órgãos que nunca foram operados. E aí a pessoa pergunta, mas você já operou isso aqui? A pessoa fala, não. Ué, mas aqui tem marca cirúrgica. Vendo a capacidade que os espíritos têm de atuar sobre a matéria. Allan Kardec fala sobre isso muito bem no livro dos Médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, em que os espíritos dizem a Kardec que nós, encarnados, estamos longe de supor o poder que eles têm de atuar sobre a matéria. Mas, como prometido, falávamos de Jesus e das curas realizadas por Jesus e as pessoas nos questionaram durante a semana que ainda estão com dúvidas, ainda que não tenham foco central no tema de hoje, mas aproveitando o conhecimento também do João, como explicar a questão da transformação da água em vinho, que os nossos ouvintes pediram muito para voltar a esse assunto. A gente vai aproveitar o momento. Esse é algo bem polêmico, realmente, porque, primeiro, que só aparece em um dos evangelistas. Aparece no Evangelho de Jesus, segundo João. João, inclusive, não teria sido, de forma nenhuma, nesse momento, aquela pessoa que viu, não estava presente no ambiente. Ele, posteriormente, deve ter ouvido alguma coisa e colocou no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, segundo ele, João, essa questão das bodas de Canaã, que é um momento que é narrado desse evangelista que Jesus estaria numa festa de bodas, de casamento, no caso, com a sua mãe, e que, num determinado momento, o vinho acabou. E aí vieram pedir, por favor, Jesus, faça um milagre, faça uma mágica e transforme, e faça alguma coisa, na verdade. E a mãe dele teria ido a Jesus e falado, por favor, Jesus, faça essa transformação, meu filhinho. Meu filho, esse casamento aqui, acabou a bebe. Poxa, não pode, porque senão vai estragar. E assim, Kardec é muito claro, no capítulo 15 do livro A Gênese, que está lá no item 47, as bodas de Canaã, que provavelmente isso não ocorreu, que seria mais uma parábola de Jesus, assim como é, por exemplo, aquele momento da tentação de Jesus. Jesus sendo tentado. E aí a gente vai nesse mesmo capítulo 15, quando Kardec começa a falar a respeito da superioridade da natureza de Jesus. E aí lá no finalzinho do item 2, ele fala assim, é uma pergunta, né? Agiria com o médium nas curas que fazia? Falando a respeito de Jesus. Era médium curador? Não, pois o médium é o intermediário. Lá embaixo ele fala assim, se ele recebesse algum influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, era o médium de Deus. Jesus, então, não receberia, não era de forma nenhuma, digamos assim, obsidiado por ninguém. Ninguém poderia insuflar-lhe ideias nenhuma a não ser Deus. E a mesma coisa, a parábola dessas tentações, das tentações de Jesus no deserto, que teria passado 40 dias lá. E também a parábola, que nós entendemos como parábola, Kardec entende como parábola, que foi a transformação da água em vinho. Poderia Jesus fazer? Sim. Ele poderia tudo, na verdade. Sem que isso quisesse dizer que ali teria um álcool, os espíritos podem dar o gosto, sem necessariamente colocar ali aquela questão do álcool. Exatamente. Aliás, nós temos hoje em dia a questão da cerveja com zero álcool. É uma realidade. É verdade. Você tem ali, você tem o gosto da cerveja, as pessoas não gostam porque as pessoas querem o álcool. É. Mas o gosto é inegável, que é o mesmo, entendeu? Então, para Jesus isso não seria problema. Mas Kardec era muito prudente, de avaliar com muito critério, sempre numa questão da lógica, do bom senso, do raciocínio. E tem determinadas passagens que a gente, como você mesmo disse, apenas um evangelista cita, não é uma fonte que a gente possa dizer com 100% de certeza que aquilo aconteceu e a forma como aconteceu. Nós temos que ter muito cuidado em todos os momentos que nós vamos afirmar algo que está na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, mas existem duas facetas da Bíblia. A Bíblia é, em parte, humanamente concebida e em outra parte, divinamente inspirada. É difícil você separar uma coisa da outra porque as pessoas se pegam demais exatamente naquela parte humanamente concebida. Qual Deus que é amor? Na definição de Kardec, inclusive, Deus é justo e bom. Está lá na Gênesis, logo no início da Gênesis. Então, qual Deus que poderia dizer olho por olho, dente por dente? Aquele que te arrancar um olho, vai lá e arranca um olho dele. E quem te arrancar um dente, vai lá e arranca o dente dele. Jesus já vem no Sermão do Monte, inclusive, olha, não pense que vim destruir as leis ou os profetas. Vim, e aí a palavra, desculpa, não é o tema, mas faz parte também desse contexto. A palavra em latim, que foi mal traduzida como cumprir, é adimplere. E a palavra em grego é plerosai. Isso é pastorino. João Nogueira também é cultura. Pastorino. Pastorino. Você está aprendendo. Adimplere e plerosai. As duas querem dizer levar à perfeição, complementar. Tanto é que Jesus diz, ouvisteis o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quando lhe bater numa face, apresenta-lhe a outra. Não resistais ao maligno. Então, a Bíblia é para ser analisada à luz da doutrina espírita, porque, sem a doutrina espírita, a Bíblia é completamente... A gente não consegue compreender, não consegue sair do capítulo 1, versículo 1 de Agênesis, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Ainda mais toda a Bíblia. A gente não consegue compreender se não for a chave que é o Espiritismo. Vamos lá, ó. Tem aqui a participação da Sandra Borzoni. Ela fala, sempre ouço esse programa, gosto muito. Ela diz assim, cadê a Mirandinha? Mirandinha, nossa benzedeira. Olha, ela vai me pegar. Mirandinha é minha benzedeira. Olha só. Estou brincando. Mirandinha, Dona Miranda. Dona Miranda está sempre aqui às segundas-feiras. Às terças-feiras, quando dá, eu trago ela também, Norma. Tem outra participação aqui, ó. Boa tarde, Eduardo, e equipe desse programa maravilhoso. Que bom a presença do João no programa. Sua voz é marcante, João. Ouvindo-a, logo, logo, deu a sensação de estar no programa Caminho do Senhor. Doce programa. Qual o horário do programa Caminho do Senhor? São três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22h às 23h, e aos domingos, das 12h às 13h30. Aí ela continua assim, ó. Aí ela quis amaciar um pouco o meu ego. Ela falou assim, É verdade o que a ouvinte acabou de dizer, Eduardo, mas eu gosto imensamente de você também. E ela diz, Sua voz também é marcante. Gosto muito de ouvi-lo. Você é bem descontraído e esse jeito é bem jovial. Então, ó, muito obrigado. Acho que a gente vai ter que formar essa dupla mesmo. É, e vou falar mais uma coisa para vocês, ouvintes. O Eduardo, que não nos ouça, ele foi lá no Caminho do Senhor na quarta-feira passada e a turma adorou. Falou assim, Esse aí tem a cara do Caminho do Senhor. Ótimo! Sabe por quê? Fora da caridade, não há salvação. O pessoal quis dar uma força. Tá certo. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, tem outra participação aqui que eu já tinha separado. É da Rita Aparecida Seabra. Ela está pelo Facebook dizendo o seguinte, O Espírito reflete no corpo físico o que está errado no Espírito. Precisamos mudar as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos para não adoecermos. É por aí, não é, gente? É, exatamente. Desde o início, quando eu conheci a doutrina espírita em 1994, lá se vão 24 anos, meu Deus, a gente repete uma coisa que é, assim, clássica. Todos podem ajudar, mas só quem pode se curar é o próprio. Porque, como Jesus diz aqui, né, olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Quando a gente, é possível a cura, é possível a cura, sim. Mas tem que ter, primeiro, aquilo que Jesus também disse para aquele homem que estava paralítico na cama, na maca, né? Os teus pecados te são perdoados. Ele, veja, aquele momento ali, Jesus não perdoa os pecados do homem. Jesus vê que ele já tinha resgatado, já tinha pago o último centavo. Aí pôde sair da prisão que era aquela condição que ele estava de totalmente aleijado, paraplégico. Então, vamos lá. Essa questão é muito importante. Você já falou algumas vezes que Jesus dizia, vai que a tua fé te salvou. A primeiro detalhe que me chama a atenção é a humildade do Cristo. Jesus poderia dizer, eu estou te curando, mas ele não dizia isso. Ele exaltava a fé da pessoa. Só que isso tem uma outra questão. A pessoa vai lá no tratamento espiritual e não consegue obter a cura. Tem essa questão que você estava falando aí, a gente tem que aprofundar. por que eu não fui curado? Isso é um questionamento constante. Eu não tenho fé? Será que eu não mereço? Eu pedi com tanta fé e mesmo assim eu não obtive essa cura. E aí você citou no livro A Gênesis, capítulo 15, estou com ele na mão aqui, no seu item 10, Jesus fala da perda de sangue. Aquela mulher hemorroíça é que ela tinha a perda de sangue e tem aquela situação inusitada descrita aqui que está no, deixa eu ver aqui, em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, em que Jesus questiona assim, alguém me tocou. E aí, evidentemente, uma multidão estava em torno de Jesus e os apóstolos perguntam, mas Senhor, todos estão lhe tocando? Ele diz assim, não, alguém me tocou, porque saiu uma virtude de mim. E aí, claro, a gente sabe que é o fluido, que Kardec vai falar da lei da atração, ele vai explicar essa questão aqui, que a gente atrai aquele fluido bom ou negativo. Isso. No caso, ela, pela fé dela, ela traiu aquele fluido positivo que acabou por cessar aquele fluxo hemorrágico. E aí, ela se apresenta a Jesus. E é que Jesus insiste, alguém me tocou. Ela fala, Senhor, fui eu que te toquei. E aí, ele diz assim, lê aí pra gente. Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente, a mulher ficou sua. É uma passagem belíssima, né? E mostrando a questão do poder da fé. Mas, não basta só ter a fé. É preciso ter a questão que a gente entende, como o João já colocou, e eu tô voltando a esse ponto, porque os ouvintes insistem muito nessa questão. Ah, mas quer dizer então que eu não tenho fé, eu não tenho merecimento, e aí acabam se revoltando, porque elas dizem acreditar tanto, e mesmo assim não conseguem aquela cura. Se fosse assim, podemos imaginar, João, não teria mais medicina. Não teria mais pesquisa. Os espíritos viriam, curariam todo mundo, e tá tudo certo. E o futuro é não ter mais doença, não precisar mais... Mas por outros motivos. É, por outros motivos. E esses motivos são os fundamentais. É uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração. Nós começamos dizendo isso aqui no programa. Nós complicamos muito as coisas. nós precisamos facilitar, simplificar as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos ser, ou seja, o amor é a síntese de todas as virtudes. Quem já fez download e tinha antigamente aquelas barrinhas, né? 50%, 50%, 60%, etc. Isso aí, imagine que cada uma das virtudes, paciência, fraternidade, tolerância, compreensão, e por aí vai, são as barrinhas da nossa evolução. Cada uma dessas barrinhas vai crescendo, né? de acordo com a nossa evolução espiritual, com os exercícios que nós fazemos. E tudo isso vai crescendo para chegar no final, 100%, é a plenitude do amor que chama Gandhi, né? Quando um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Quando nós chegarmos a essa condição, seremos espíritos puros, perfeitos, e aí não teremos mais doença, não teremos mais dor de cabeça, nada disso. Enquanto isso não ocorre, nós estamos ali, às vezes, tateando no escuro, às vezes, numa gangorra, às vezes, numa roda gigante, onde num dia podemos estar, aliás, no mesmo dia, podemos estar lá em cima num momento e lá embaixo num outro momento seguinte. Nós somos ainda muito inconstantes. E para que a gente possa ser, ter essa, essa saúde, não só física, mas o principal mental, nós precisamos exercitar constantemente tudo aquilo que nós sabemos que é bom. Exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, a fraternidade e todas essas outras virtudes. A Andréia Carla, ela está aqui colocando no Facebook, ela diz assim, muitas vezes, um grande abraço, hein, André? A Andréia é uma pessoa sempre presente aqui na rádio, participativa, nos ajuda muito. Ela dizia, muitas vezes pedimos pelos outros que estão doentes e não são curados. Por quê? E a gente já queria até aproveitar a pergunta da Andréia, a gente tem um companheiro que participa bastante aqui do programa da Marta Batista falando do Espiritismo, nosso companheiro Jorge Medeiros, está com seu filhinho pequeno, acho que tem um ano se estiver passando por situação difícil de saúde, está internado no Getúlio Vargas, todos nós estamos orando muito e a gente pergunta, poxa, mas é uma criança, está passando por provações, claro que a gente pede Jesus, todos os dias, Jesus não aguenta mais se a gente pedir pelo nosso Renatinho, mas a gente entrega na mão de Jesus aquilo que tiver que ser feito. Eu admiro muito a postura da Adriana, que é a mãe, do próprio Jorge, o pai, que sempre fazem colocações, dando notícias para a gente de uma forma muito equilibrada, como a doutrina espírita é importante numa hora dessas. Eu tenho certeza que o coração deles está sangrando, está partido, mas eles sabem, eles conhecem a doutrina, eles estão entregando a vida do filho deles nas mãos do Cristo. Claro, o nosso desejo, e Jesus sabe disso, é que o Renatinho permaneça conosco. E ele está lá lutando pela vida e os médicos também fazendo tudo que está ao alcance da medicina está sendo feito. Nós até pedimos doação de sangue, que ele está tendo que receber sangue com frequência, quem puder ajudar, tem lá na, entrar no Jorge Medeiros no Facebook, ele lá orienta onde é que tem que ir, o que é que tem que fazer. Enfim, mas a gente pede, mas quando a coisa não acontece, seja em que caso for, a gente tem que entender aquilo que Jesus diz, né? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E nem sempre aquilo que nós queremos, inclusive para nós, é possível. Naquele momento no Getsemane, quando Jesus está perto de ser preso, ele faz uma oração a Deus e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. É claro que ali entendemos que é uma, muito mais um ensinamento para os discípulos e para todos nós do que realmente Jesus pedindo a Deus para afastar o cálice. Mas vamos lá, Jesus teria dito isso, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas foi exatamente para isso que eu vim de Jesus. Então, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós vemos que realmente nós já pedimos, já fomos lá na casa, fizemos, na casa espírita ou na igreja, onde quer que seja, fizemos um tratamento maravilhoso com pessoas maravilhosas e não resultou na cura do corpo físico, nós temos, nós não podemos permitir que a nossa fé esmoreça. Porque se está acontecendo é porque é bom. Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, Deus nos dá sempre o que é melhor. Nós é que não compreendemos. A gente acha que porque não curou o corpo físico, Deus não está nos atendendo. Ao contrário, é porque nós não sabemos pedir. Jesus fala, tudo aquilo que pedir dizem meu nome ao Pai, ele atenderá. e pedir ao Pai em nome de Jesus não é fazer assim, Deus, em nome de Jesus me dá isso ou me dá aquilo. Não, é pedir a Deus o que Jesus pediria se estivesse na nossa posição. Coragem, força, resignação, entendimento, compreensão daquela situação toda e o que é, e não perguntar por que eu estou sofrendo ou é assim, para que eu estou sofrendo como diz a nossa Hermínia. A Dalva de Padre Miguel, ela reforça aqui o que a Ana Cris de Nova Iguaçu tinha pedido, um programa sobre as parábolas de Jesus e ela dá uma dica aqui fantástica e muito boa. Ela cita o programa que vai ao ar na Rádio Rio de Janeiro todas as terças-feiras às 17h30 com o nosso companheiro Paulo Guedes, chamado Nos Caminhos de Jesus. Sim. Paulo Guedes, que é um teólogo também e ele vai fazendo um estudo versículo a versículo mostrando, né, o contexto da época, as traduções, é um programa muito bom e ela diz mas falar de Jesus é sempre maravilhoso. Então, a Rádio Rio de Janeiro sempre pensa e trabalha para trazer mais e mais conteúdos voltados para o Evangelho de Jesus que é o grande remédio para todas as doenças. Jesus nunca ficou doente. É isso aí. Porque um espírito puro não adoece. Eu tenho um amigo, João Roberto, que ele é vegetariano, que ela mandou aqui beijos vegetarianos. mas eu lembrei de João. O João nunca ficava doente. E eu sou espírito inferior, aquele invejoso. Aí um dia eu estou no centro espírita, está aquele silêncio, alguém espirra atrás de mim. Quando eu olhei quem era o João Roberto espirrou, eu falei assim, aleluia. Você fica doente, você espirra. Mas é verdade, a alimentação, o equilíbrio, a pessoa mais calma. Tem uma interferência enorme. A maior parte das nossas doenças somos nós quem atraímos. Agora, tem aquelas doenças que são as doenças que a gente já traz do passado. São resgates que a gente não buscou. Você tem aquela pessoa que não fuma, que não bebe e tem um câncer de pulmão e tem um câncer de estômago. Evidentemente, que é um resgate, uma oportunidade de aprendizado. O famoso paraquê que o João falou que vai nos possibilitar esse crescimento. A hora está passando, já está acabando. Vou mandar um abraço para a Chilher do Rosário, nossa benzedeira também, lá da União Espírita Carlos Chagas. Ela vai me pegar. Vamos lá. Maria Cisne está mandando aqui um monte de sorrisos para a gente. Maria Clarice, muito obrigado pela sua mensagem, Maria Clarice. A Márcia de Maricá também participando aqui. Ela dizendo que o filho dela estava com muita dor de cabeça e já havia tomado remédio três horas antes e ainda estava doendo muito. Ela deitou ele ao lado dela com a mão na cabeça, orando em pensamento e pedindo para a dor parar. uns dois minutos depois a dor passou. Graças a Deus. Faço isso desde que ele era pequeno. Então, a mãe é a grande curadora. O amor de uma mãe cura sempre. A Carmelúcia Rocha mandou mensagem aqui. Ela está com a internet ruim, mas está mandando aqui. Está sem internet há dez dias. Está com uma carinha chorosa. Mas ligou, escreveu aqui pelo WhatsApp. Muito bom fazer o bem e podemos fazer isso até conversando pelo telefone. com certeza. A Elisabeth do bairro de Iaúma, muito obrigado pela participação. A Nina Almeida, da de Cabo Frio. Enfim, muita gente aqui. A gente gostaria de falar o nome de todos. A Cristiane Veiga, a Andréa Carla, aqui agradecendo a explicação. A Leda Setúbal. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Espero que a gente tenha trazido as informações necessárias para compreendermos que a cura, como dizia Jesus, está dentro de nós. Isso aí. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, disse Jesus, e mais ainda, porque eu vou para o Pai. Tendes fé em mim e em Deus. É isso aí. Sabe as palavras do Mestre, nos incentivando e nos mostrando que nós podemos melhorar. E ele vai até além. Podês fazer o que eu faço e até mais. É isso aí. Então, confiemos, prezados ouvintes, e apesar das dificuldades, das dores, das doenças que a gente passa aqui nessa terra, confiemos. Busquemos a medicina humana, os nossos médicos abnegados, que fazem de tudo para ajudar, as pesquisas, quantos cientistas nos laboratórios pesquisando vacinas. Isso tudo com a inspiração de Jesus, porque todos estão ali, acreditando ou não, a serviço do Cristo. Isso aí. João, muito obrigado. Eu quero é Deus. Um abraço. Muita paz a todos. Obrigado ao Claudinho, ao Caio, à Cheilinha, a todos que nos acompanharam. Até o próximo Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.